Veste teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Mas pra isso é preciso o romper da multidão Jesus, o Filho de Davi, está passando aqui Até a roda do vestido dele faz curar Pois a virtude e a unção Toque a dor e o Senhor do céu O poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Todo mundo te deu um toque nele E tudo sairá Todos poderosos estão aqui Cristo já está passando aqui Estrela tua mão um toque nele Ele vai te curar Ele vai curar você Todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui O romper da multidão um toque nele E tudo sairá Ele vai te curar você Ele vai te curar você Seja tua mão um toque nele Ele vai te curar você Ele é apenas um toque nele Ele vai te curar você Ele vai te curar o pegue